Minha mãe não cozinha o tradicional e olha lá, não fica muito bom. O feijão dela não é muito bom, espero que ela esteja até assistindo. Não, não cozinha bem, minha mãe. Não sabe fazer pudim, nenhuma sobremesa também. Os vizinhos cozinham mais bem que a minha mãe, é sério. Sério mesmo. Um mousse de chocolate com suspiro. Pega o suspiro, tritura tudinho o pó, coloca creme de leite e chocolate e leva no freezer por duas horas. Essa é gostosa. O espelho é maravilhoso, né? Ele mostra pra gente aquilo que você quer ver e o que não quer ver. As rugas, essas coisas todas. E ele é muito bom quando você acorda bem e você fala, nossa, hoje eu estou ótima. Agora quando não, você fala, ai meu Deus, não quero nem olhar para esse espelho hoje. Essa aqui às vezes. Só um pouquinho para... Acho que eu me dei um pouco a barba. Bala na televisão é diferente. No camaria a gente, né? A gente manda passar. Estou sem espelho. Primeiro eu só passo mesmo um pó compacto de leve e o rímel mesmo, todo santo dia, porque já é inevitável. E eu uso um gloss, porque aqui tem que cuidar dos lábios, né? Porque é muito seco. Aí fica rachando. Os lábios do meu pai ficaram horríveis, porque a gente não é daqui. É de São Luís. E aí